Ah, meu iPhone é vídeo, eu que jogava no pocket quando eu não tinha computador, esquece. Ô, mas é porque o meu celular é 16GB, tá? Sua batalha? Ah, o celular é nave, né? Desculpa aí. Se fosse 32, já era... 64, 128... Oh, eu ia explorar. Mandei o ID pra você no seu chat aí do mensagem. Só clica e coloca lá na animula que já acha. Ah, depois eu vou deixar. Eu vou fazer essa mel, viu? Deixa eu fechar. Cara, vai cair no bagulho azul, quer ver? Não, eu ia cair lá, mas você tá pegando o ponto. Oxe, pra onde você vai cair? Eu já caí, filho. Caralho, ela nem ia me dar um salve. Nossa, vou deixar você morrer, já. Ó, eu ia cair lá no fundo. Não, vou deixar você morrer. Já tá cheio. É, essa daí é das que abandonam as talpinha, tá vendo? Eu acho que eu não ia prestar pra fazer live não, sabia? Ah... Eu ia ficar falando palavrão. Ah, eu falo as vezes, mas não muito, porque é... Berra. Não, não pode, né? Mas... Não, pode não. É a mesma coisa de falar pra mim que pode. Não, não falei isso. Aí é triste. Normal. Ah, poxa, é um tipo de moeda. Tem umas mais a gente aqui. E a primeira arma que eu vou jogar. Cuidado aí, pra não tombar alguém. Vou jogar num computador. Vai ser da hora mesmo. Maior briga, hein? Não é nada, um mês vindo você já tá bala. Ah, outra coisa né, movimentação. Jogar uns gels. Normal, já passei por isso. E eu jogo desde o começo. Nossa senhora. Iphone dá pra jogar pra carai. Iphone é vida, esquece. Meu não dá não. Que Iphone que é o seu? Não sei. Dá sim. Não é bom, não trava. Não trava de jeito nenhum. É o melhor. Eu jogava no pocket. Jogava no pocket. No pocket. Nem dava pra baixar. Acho que dava. O que? Que não dava. No começo quando o jogo lançou não era tão pesado. Agora. Então. Não. Lá pra trás. Olha, peguei o meu gel meu. Lá pra frente não. Lá pra trás. Lá pra trás. Só pega aqui o gelo. Eu sou só de jogar antigamente. Ah, boa. Eu jogo desde o começo. Agora eu jogo de novo. Lá pra trás. Não sei jogar. Mas eu jogo. Tá o gelo aqui ó. Comprar pra mim. Ah é? Tá bom. Comprar. 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 Desculpa. Deixar Eu Ativar a cauda live aqui. Ah. Aquele menino. Eu troco a ideia sabe. Não. Eu troco o pé. O que nós tava jogando. Não quero saber não. Já entendeu tudo. Por isso que ele tava mexendo no saco. Olha. Passa o WhatsApp lá pra mim te encheu esse saco também. Mãe. Você não sabe de cor não? Não, tem que olhar lá. Já era. Tem cara pra ir. Você viu? Aham. Eu vi um gel aí. Tá com bolsa já? Tô. Qual? Três. Acho que ele foi simbora. Acho que foi lá pro cemitério. O negócio tá pra cima ali, ó. Meu Deus, tem muita moeda por aqui. Faz a limpa. Você vê bala de AW aí que aquela bala azul lá, você dá um salve. Tchau. Ó, alguém morreu bem aqui. Foi aí mesmo que eu vi, cara. Pra onde? Põe pra lá. Cuidado ai que os caras deve ta ai, eu já vi um Eu estou jogando com ele Eu vou morrer Corre, 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 pode correr que o pai segura aqui Oxi, pra que que eu vou correr? Nossa que ela ta roxando Estão bem aqui atrás Ai caramba, cadê ele? Ah meu Ai eu não acredito que eu já vou morrer Não acredito que eu já vou morrer Não acredito que eu já morrer Vai me salvar hein Tem dois ai em baixo Dois Vai me salvar, vou pegar minha moedinha aqui Os dois ta ai em volta da casa Aí Cadê o outro? Correu viado Correu? Correu Pega a minha moeda ai Eu nem tirava pra mim não Esse daqui me mostrou eu Oh 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 Vou salvar você aqui em cima, você já quinta, carai É o caralho Caralho, filho, calma aí Tá agressivo, hein Fala aqui Lá em cima também Ah, nem vi o outro, mano Pra mim era só um, ah não, é o Dudu Oxi, foi outro Dudu que te matou Foi, nem vi É, tropia, não deu bom essa Cadê? Passou o atlap aí E olha aí no seu face e tudo Ah, não, 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 não Andei, acho que eu não vou sair do Dima 1 nunca Não, agora, agora foi, agora não teve nem como Não teve nem o que fazer, mas é de salvar Esse jogo é assim, tem hora que dá bala, tem hora que não dá bala Mas quase deu bala Pode começar Calma aí, deixa eu marcar seu número aqui na minha Fala não, meu Putz, seu número vai vazar, hein Que bom que as pessoas me chamam pra jogar sessão Mosquei Sem problema não Ei, tropia, não se enganem, tá? Ah, ela é, ela é Traveco Nada contra Pelo amor de Deus Esse número eu acho que tá errado Por quê? Não tá aparecendo Tá certo Eu não vou falar aqui, né Aí, eu acabo de tirar a mensagem Pronto, deu um salve, hein Pode começar Bora Não, não é, eu acabo de tirar a mensagem Não, não é, eu acabo de tirar However, é que a mensagem Sua batalha, seu estilo. Cai no lugar bom, por favor. Já é. Vou lá no final. Ele disse que depois vai me mandar um negócio lá. Por quê? Ahn? Não achou. Eu não achou o negócio. Caralho velho, acabei de entrar em live de novo ó. Tinha 17, agora tem 39 pessoas. 14 minutos só. Como que tá o nome mesmo? Marcos. Só Marcos? É. Mandei o ID aí. Só pra olhar o ID. Ele mandou o ID dele lá no meu Face, manteiga. Nossa, tem cara aí no Conai. Ok. Tem cara lá embaixo ó. Tem cara lá embaixo. Três. Tchau, Maria. Puxa, Maria. Já estou fugindo. Pode correr, tá com a marcha. Vou pegar só uma arma aqui Tchau Achei um gel Nossa, já morreu quanto cara Cinco? Sei lá, mas tem um aqui comigo Tem três com vocês Outro gelzinho Que boa Provei um já Tem um bala aqui Oxi, meu celular tinha travado Já foi um Falta um já Falta mais três Tem quatro aí? É, dois do outro Um já correu, agora ficou só um do comigo Correu pra onde? Aí pra onde você tá Peraí, deixa eu ver se eu acho ele Poxi, que brisa Não tem cara de moto aqui Deve ser ele Morreu 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 Oiii, caraii Quase me mata Minha própria granada O cara apagou a motinha aqui Oh Garmin Eu sei quem foi bestia O cara bunda mole do caralho Correu? Tava os dois correndo aqui de limite Até recuei e acabou minha bala Ele vai correr tudo pra casa Cuidado aí Nossa O cara parou a motinha bem aqui Cadê ele? O cara correu? Correu Todos? O cara O cara Tem mais vim Vem fihou shabai Vem fihou shabai Deu o B1 Tem mais? Tem Só falta amigo dele agora Tu que atirou? Tu que atirou? Foi o outro ta ali na frente Só falta ai eu dar de cara com ele Cuidado ai Acertou a bala dele? Várias? Ele morreu não Correu pra onde ele? Lá no meio Já vi lá Já vi Corno Mano apertei várias vezes Batou? Ta correndo Tô indo pra onde? 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 Cadê ele? Uh Já vi ele ali Mati Ufa O cara é louco Onde ele ta? tá aqui atrás passou por você alguém deu like pra mim foi pra mim não deu like pra mim passou onde? como que eu não vi ele ali? deu like pra mim? pra mim não deu não, esse papado ele não deu like pra você? não humilde você que matou ele, ele dá like pra mim tem kit aí? sobrando? eu tenho um kit me dai pra mim usar esse kit pra que? pra que que serve o kit? pra deixar de enfeite na mochila? só que quando tiver morrendo eu vou tá sem? não ia arrumar aqui né mas tá bom, achei um cogumelo aqui mas não é humilde não ah tá eu morri sozinha ah não mas vamos ver se eu morreu deno Tá bom, achei um kit Tá com qual arma? Parafau e Marg 7 O que é que você tá com aquelas armas de lanche quando eu caio na arase? Já achou o kit? Achei um aqui A partir dos caras tá morrendo cedo Tem cara aqui Acabei de passar e não vi cara Acho que tá em cima da casa Tem um lá atrás Tem um aqui em cima da casa, cuidado Pulou, pulou Corno Ó, tem um aí ó Tá com você, tá com você Ah não, subiu pra casa Subiu lá pra cima de novo mano Tá os dois lá em cima Vou tentar pegar eles aqui, calma aí Ai caralho, pobre Tem um aí com você? Sei lá em Tá aqui ó Tá em cima da casa aérea Tá em cima da casa aérea Cuidado Cuidado, esse cara tá ruxando Tá lá ainda Nas suas costas aqui ó Vai vindo Vai mesmo Dá na casa aérea Vai mesmo Pula Tá com você Vai mesmo Vai mesmo Matou alguém? Não Filha da puta Ah, cadê você? Vem! Ai, ai Corno Ah, eu vou morrer Vou correr, vou correr, daqui O que eu tô fazendo aqui? Tem kit? Não Tenho, tenho, pula, vem pra cá Vem pra cá Não dá pra me pular, eu vou morrer Pula daqui pra cá e daí você vem pra cá, vem Cadê você? Vem que os caras estão ruxando, vem Olha eu aqui, mãe, é aqui atrás Ah, você tá lá embaixo Não tem como eu pular, já era Já era Vou morrer Já era Já era, pula O mesmo, mano, o mesmo É louco Tomar no cu Sem kit é foda Sem vida é foda Não me envolva Mas você não perdeu ponto Como que é o nome do cara que você matou, vê aí? Sei lá Pra quê? Que me adicionou aqui, eu acho Ah, tem uma parte de cara aqui Já vai saber quem é quem Que me deu like, menino Eu vou jogar mais não Pode ir para, né, já Nossa, dá atenção lá no Whatsapps, ó Tá Falou Falou Fica com Deus Beijão Assim Não 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 Seja 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.